Verdade, Leãozinho! Você de casa, quer também se divertir, dar risada? Sexta-feira combina, né? O Informa dessa semana fez um passeio muito divertido a um dos pontos turísticos mais importantes de São Paulo. Ó, dá água na boca só de lembrar. Na hora do almoço, então, gente, que delícia que é! É um centro gastronômico e cultural que recebe até 50 mil pessoas por dia. Agora, presta bastante atenção no que a minha equipe aprontou dessa vez. Foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933 as margens do rio Tamanduateí. Ocupa uma área de mais de 12 mil metros quadrados. Estou falando do Mercado Municipal Paulistano, esse famoso ponto turístico de São Paulo, o Mercadão. E a gente vai conhecer juntos agora alguns detalhes e curiosidades que compõem quase um século de tradição. Esse bar aqui, essa barraca, por exemplo, está aqui desde 1933 e dizem que tem o melhor sanduíche de mortadela do Brasil. A gente vai lá conferir, vamos? Fiquei sabendo que aqui é o melhor sanduíche de mortadela do mundo, Marcos. É verdade? É verdade. Nós vamos um pouquinho de tempo. Eu tomo 78 anos aqui no mercado servindo sempre o lanche de mortadela. Qual é o segredo desse sanduíche tão famoso no Brasil inteiro? O lanche de mortadela é pela tradição, pelo paladar. A gente começou ele com um pouquinho de recheio, aí o pessoal começou a gostar, a gente começou a fazer maior. Agora você vai ter que comprovar o sanduíche que nós fazemos aqui e visar especialmente para você, hein? Olha o tamanho, gente! O Mercadão foi inaugurado em 1933. Tem uma história longa aí. O que você conta para a gente? A última obra do Ramos de Azevedo, ele morreu durante a construção. O Mercadão levou cerca de 10 anos para ser construído. Ele foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933. Uma obra com essa idade, não tem uma trinca, não tem uma rachadura. Tem uns vitrais também muito famosos aqui no Mercadão, os painéis maravilhosos. Então, faz parte, né? Ramos de Azevedo, ele fazia prédios que falam com a gente. Então, os vitrais são cenas do cotidiano da agricultura daquela ocasião e que mostram os quatro principais agrupamentos de produtos que vieram a ser comercializados aqui. Tenho certeza que você vai se divertir muito. Isso aqui é o grande shopping de alimentação. São 270 lojas. Sabe onde eu estou? Estou na verdadeira barraca do Juca, da novela A Próxima Vítima. Lembra, Leão? Lembra, Adri? O Juca era o personagem do Tony Ramos. Tinha a bonitona do Morumbi, a Natália do Vale. Quem vai contar essa história com mais detalhes é o seu Pedro, o seu Juca, que estava aqui na gravação. Com certeza. Nós apresenciamos a novela do começo ao fim. Escolher a nossa banca porque a nossa banca era, na época, a mais bonita. Acho que até hoje ainda, né? É realmente um paraíso, uma perdição isso aqui. Temos muitas frutas exóticas e eu vou cortar uns para você provar. Aquela tâmara fresca, direto de Israel, que o senhor me prometeu, seu Juca. Me falaram que é tão do... O que é que é isso? A nossa equipe é onde foi parar, seu Pedro? Já estão ali, ó. Já estão contratados já, hein, para trabalhar na barraca do Juca. Já está contratados. Acho que eu fiquei com a equipe desfalcada. Vou saborear a minha tâmara, né, que é melhor. Estou aqui conversando com o seu Arthur. É verdade que o senhor está aqui desde 1956, seu Arthur? Entrei aqui como carregador. Depois arrumei uma sociedade e depois adquirei uma barraca. Como é que é o mercado central para o senhor? O mercado, para mim, é tudo, né? Muito bom. Aqui circula o dinheiro, né? Eu estou muito contente aqui. Eu não podia terminar essa matéria sem visitar o Roca Bar, que é tradicionalíssimo aqui no mercado central. E o Gabriel é que cuida hoje dessa maravilha aqui, que é o bacalhau mais famoso, o pastel de bacalhau mais famoso do Brasil, gente. Olha, Amanda, é um prazer enorme estar recebendo vocês. Obrigado pelas palavras. É muito trabalho, muitos anos aqui. E desejar mandar um beijo para você, Leão, para você, Adriana, que eu estou esperando vocês aqui, toda a equipe, com muito carinho e com muito pastel de bacalhau, né? Antigamente, era comum as pessoas fazerem a comida em casa e trazerem no seu bar, no seu restaurante, bolos, enfim. Isso eu estou falando década de 40, década, começo da década de 50. E minha mãe, uma excelente cozinheira, Dona Maria, ela fazia os bolinhos de bacalhau e meu pai trazia de bonde. E aí as pessoas já sentiam o cheirinho do bacalhau e ele já vendia e até dava alguns durante o caminho e outros ele comercializava no ponto de venda. E uma coisa também muito legal, Amanda, é que quem consumia muito aqui no mercado eram os carregadores do mercado, porque o mercado era, e ainda tem muito, o serviço braçal. E aí eles falavam assim, senhor Horácio, eu acho que só vou comer isso hoje. Será que você pode caprichar para a gente? E meu pai sabia disso, já mandava fazer o lanche de mortadela, bem grande, o bolinho já era maior, e aí com o tempo os pastéis aí. Por isso que a gente tem essa origem de tudo ser meio exagerado, grandão, né? Mas é bom que você come bem. Ela já vai deixar aqui com toda a equipe, já estão segurando o guardanapo aí atrás da câmera. Já vão degustar agora, né? Para deixar todo mundo com água na boca. Mas claro que vocês estão mais que convidados. Tchau, tchau, tchau.